Falar de sustentabilidade é falar de nós mesmos, quase um espelho. Você pode até se esquivar da sua forma de consumo e descarte, mas já sabendo que o retorno é garantido e o planeta, cedo ou tarde, pede a conta. No Brasil, a gente mal começa a falar do assunto e parece que já estamos cansados de saber que o planeta vai mal. Mas para não entrar nesse papo, eu prefiro conversar com você sobre maneiras simples de transformar o seu mundo e se tornar uma pessoa mais sustentável. Sabe aquele lugar que te encanta pelo detalhe? Pois é, na pauta de hoje a gente vai falar de arte e sustentabilidade. Eu vou tocar a campainha para descobrir o que é que essa casa tem. Boa de casa! A gente andava na rua de carro e ela dizia, olha que lixo interessante. E eu, é, é. E ela para e eu, para? Não vamos pegar este lixo. E seguia. E eu não parava. E depois, entretanto, eu estive em Portugal e ela disse, eu fui buscar aquele lixo. E eu, meu Deus! Nós não vemos como é que as coisas, quando têm um mau aspecto, se limpas e tratadas, elas tornam-se quase como novas. Isso aqui era a parede do box de um banheiro que foi derrubado ali, onde é agora a sala de jantar. E aí eu não queria, queria uma recordação da casa como ela era antes, né? Aí, consegui com o pedreiro que ele derrubasse a parede e tirasse a parede de lá, botasse aqui. E a saboneteira do banheiro virou porta-talher, que é uma coisa sensacional quando você tem uma bancada, né? Isso aqui é a palette lá do PAF, de Ondina, que eu vi na editora, pedi, eles me deram. E já virou a paredinha. O incrível é que estamos falando do lixo de Salvador, né? É o luxo no lixo. Eu estava hoje mesmo falando com a Ana que as pessoas não percebem como elas desperdiçam coisas. E, dependendo do olho de quem acha, aquela coisa permanece onde está ou ela, vamos dizer assim, ela volta à vida. Você ressuscita uma coisa que está lá sendo assassinada e você diz, não, não, você ainda não merece morrer, não. Você vê que vai trazer... Eu queria fazer a entrada dos catadores e o dinheiro todo da venda das fotografias iria reverter para fazer alguma coisa mudar aqui. Caraca, maluco. Eu não tenho que imaginar nenhuma hora de arte. Não posso dizer que o europeu é muito mais consciente e faz-me muito melhor do que o brasileiro. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver que as pessoas estão a ser obrigadas a fazer as coisas. As pessoas estão a ser obrigadas a separar o lixo. Já há uns anos que é impensável por uma garrafa de vidro junto com o lixo, é impensável por plástico junto com restos de comida ou cascas de fruta, etc. Então, há algumas coisas que são impensáveis a fazer. O Brasil poderia ter tantas ideias, é um país tão criativo. E nisso, eu penso que ainda está adormecido, talvez. A bancada do banheiro é uma janela que eu achei no lixo em Nazaré. Olha os bairros, eu cito os bairros porque as pessoas pensam que assim, ah, não, ela vai ter que andar por Ondina. Ondina tem pouco lixo. Onde eu achei muito lixo foi na Federação, atrás do Irdebe, muito lixo. Metade dessa casa foi feita com lixo do Irdebe. Do Irdebe, não. Do Irdebe, não foi, não. Foi com o lixo que alguém colocou. Que alguém colocou ali. O melhor do conhecimento é mesmo a possibilidade de compartilhar. Com o seu trabalho, a estilista baiana Luciana Galeão levou os conceitos sustentáveis de casa para as passarelas. Desde que eu comecei a trabalhar com moda, em 99, de maneira intuitiva, eu sempre pensei em ter o menos de coisas a serem jogadas fora possíveis dentro do meu trabalho. Então, eu comecei a trabalhar com couro e fazendo desenhos de pictogramas e percebi que muitos retalhos ficavam tanto de tecido como do próprio couro. E aí eu me inspirei no Belborba com os fragmentos, com os mosaicos e percebi que aqueles retalhos de couro poderiam ser transformados em mosaicos. Vendo a obra do Bel. Em parceria com o Projeto Axé, Luciana ajudou a desenvolver novas peças produzidas a partir dos uniformes de funcionários da Arena Fontenova. Então, assim, pensa-se o que vamos fazer com tantos fardamentos, né? Se você pegar uma obra como Arena Fontenova, que foram mais de 3 mil homens trabalhando, imagine quantos fardamentos existiram. E foi tudo de maneira muito espontânea. A Arena forneceu para o Projeto Axé, doou para o Projeto Axé, alguns uniformes para serem utilizados nas aulas, né? Com conteúdo pedagógico. E desses uniformes ainda sobraram alguma coisa. E eles, enfim, perguntaram se eu queria utilizar na loja. E daí que surgiu uma linha de produtos, né? De ecobags, aventais, estojos, enfim. Eu fiz um estudo com plástico, né? Fazer o bordado com o plástico da garrafa PET. E deu super certo. Então, hoje eu penso, como designer, que, assim, o meu grande desafio é justamente estar estudando de que maneira eu posso utilizar vários resíduos, seja ele têxtil ou como plástico, nesse caso aqui, que foi feito com a garrafa PET. Então, eu fiz um estudo para desenvolver o mesmo bordado que eu faço com couro, também plástico. No próximo programa, você vai ver mais exemplos de pessoas que, com pequenas ações, fazem a diferença para o planeta. Eu sou a mãe, tenho sentimentos, escutam o meu amê, eu quero mais amor. Eu sigo viva, ensino a sorrir, eu sigo em seguida, eu quero mais amor. E eu sei que um dia, eu vou começar, eu vou morrer. E eu sei que um dia, eu vou começar, eu vou morrer. E eu sei que um dia, eu vou começar, eu vou começar, eu vou morrer. Eu sigo em mim, o céu chora, e até chegar ao mar, demora. E eu sei que um dia, o céu chora, e até chegar ao mar, demora.